Com mais de 400 nomes, é encabeçada por Carlos Melancia, empresário que recebe há muitos anos do Estado 9.150 euros por mês. Ao ex-ministro Álvaro Barreto foram atribuídos 3.400 euros 12 vezes por ano. Ferreira do Amaral é o terceiro mais bem pago entre as duas dezenas de nomes divulgados pelo Diário de Notícias. O ex-ministro das Obras Públicas acumula mensalmente 3.000 euros do Estado ao salário de presidente da concessionária da Ponte Vasco da Gama que ele próprio mandou construir. A Zita Seabra, que continua a editar livros, foram atribuídos 3.000 euros por ter sido deputada durante mais de 12 anos. Está tudo de acordo com a lei e são os próprios políticos que se candidatam à subvenção. O antigo líder do PCP, Carlos Carvalhas, por exemplo, teve direito a 2.800 euros. Manuela Ferreira Leita candidatou-se e recebe 2.700 euros 12 vezes por ano. Jorge Coelho acumula 12 prestações de 2.400 euros ao salário de presidente executivo de uma das maiores construtoras do país. Advogado para a gestão de fortunas, Duarte Lima teve direito a 2.200 euros quando há muitos anos abandonou a política. O mesmo que também há muitos anos passou a receber para sempre Ângelo Correia, presidente do grupo empresarial Fomento e Gesto. Armando Vara teve direito a 2.000 euros por mês para toda a vida, apesar de ter transitado da política para administrador de um banco do Estado, a Caixa Geral de Depósitos. Advogado de sucesso, António Vitorino tem direito a 2.000 euros por mês desde que abandonou o Parlamento. Dias Loureiro recebe todos os anos do Estado mais de 20.000 euros em 12 prestações, que começaram nos 1.700 euros mensais. É uma regalia pelo tempo que dedicou à política, paga pelo Estado português, que também o quer julgar por os prejuízos do escândalo PPN.